Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder. Hoje eu vou analisar a música Creio Que Tu És a Cura, da Gabriela Rocha. Ok? Vamos lá então. Aqui uma coisa que eu ia dizer de falar, eu não sei se essa daí era uma das primeiras músicas dela, eu não sei dizer e tal. Mas eu vejo assim, tipo, eu me lembro que antigamente a voz dela estava como, como é que eu posso dizer, no comecinho, assim, eu diria que ela ainda estava aprendendo, né? Não que ela ainda não esteja aprendendo hoje. Todo mundo, ninguém para de aprender a cantar. Isso não existe, tipo, eu já sei cantar. Isso nunca vai existir, tá? Só pra apostar. Se alguém chegar pra você falando, eu já sei cantar, essa pessoa aí está um pouco equivocada. Por mais que ela cante muito bem, ninguém termina de aprender algo, né? Sempre tem mais do que aprender. Ok? Mas voltando aqui para o pessoal falando da Gabriela Rocha, tá bom? No comecinho, se você ver a versão original mesmo da música, aqui a gente vai pegar o ao vivo dela, tá? Se a gente pegar o original dessa música, ah, gente, acho que 8 ou 10 anos atrás, eu não sei dizer. A voz dela está bem no comecinho, assim, você pode pegar até tentar fazer uma comparação e é muito legal ver essa evolução dela na voz dela, muito legal. Enfim, então vamos tentar analisar essa música aqui. Tentar não, vamos analisar, ok? Então vamos lá. Aqui já está com mais voz montada, assim, mais voz, Gabriela Rocha mesmo, né? Ela já jogou mais, e tal, né? Ela tem uma voz um pouquinho mais dinâmica, digamos assim, até um pouquinho mais pesada, assim, do que era antes, né? Antes era muito suavezinha, ela pegava fazer uma voz assim, até um pouquinho infantilizada, né? Por conta do começo, né? Que era o começo, há muitos anos atrás e tal. Aqui ela já está com uma voz bem mais madura, né? Então vamos lá, continuando. Aqui, olhando aqui esse álbum, parece que ela está um pouquinho cansada, talvez seja, tipo, uma das últimas músicas, de repente, desse show aqui que ela fez, enfim. Mas, enfim, aqui, então, falando como ela tem que fazer isso aqui, né? A princípio, aqui é a voz dela, a gente não pode tentar imitar a voz dos outros, né? Por quê? Porque ela tem o jeito dela de cantar, né? Ela aprendeu e a voz dela ficou assim, né? Você não pode tentar fazer o mesmo que ela faz, né? A não ser que você tente, tecnicamente, fazer o mesmo que ela faz, ok? Mas você não pode tentar imitar a voz de Gabriela Rocha, porque você não é a Gabriela Rocha. Então, pensando em partindo do pressuposto, eu não sou a Gabriela Rocha, minha voz é muito mais... A princípio, eu cantaria essa música um pouco mais doce, talvez, que ela, né? Mas, assim, se for pra fazer uma coisa mais ou menos que eu lembro dela, é... Me escutas quando clamo... Vem pra frente! E acaba meu pensar... Já vai indo pra frente, com bastante pressão aqui, com a... Como é que eu posso dizer? Com o que a gente chama de legato, a mesma quantidade de ar o tempo inteiro. Então, você pode até colocar a mão aqui na frente. Me escutas quando clamo... Vem sentir um pouquinho de ar saindo da sua boca, tá bom? Tem que sentir ar saindo da sua boca, tá? E tenta manter esse ar o mais igual possível. Tem que fazer... Me escutas quando clamo... Entendeu? Tá. Tenta fazer a mesma quantidade de ar, assim. Me escutas quando... Em algum momento, quando você fizer algumas consoantes... Algumas consoantes, você vai sentir umas bombinhas de ar. Não, uns arzinhos a mais saindo. Não tem problema, isso acontece mesmo, tá? O ruim seria se não saísse, né? Então, sempre colocando aqui na região bem suave da voz. Pra não machucar a garganta, tá? E jogando o ar, né? Colocando com... Tentando deixar o ar fluir. Porque o ar é a voz, tá bom? Então, enche essa região aqui, ó. De dentro, de som. Não aqui. Tenta fazer o som vir da boca aqui, ó. Daqui de dentro da boca aqui, né? Sol da boca, língua, dente, daqueta de dente. Aqui nessa região aqui, bem no meio da boca, tá? Me escutas quando clamo... Você não pode sentir o som ouvindo daqui pra fora. É daqui pra fora. Me escutas quando clamo... Ok? Seguindo. Me escutas quando clamo... Aqui ele jogou bastante, bastante pressão. Vamos continuar aqui, rapidinho, só pra... Só pra gente seguir mais fluentemente. Aqui dá pra ver que ela tá falando... Ela jogou bastante de atrás, né, viu? Que ela tá querendo colocar bastante... Bastante... Energia mesmo na voz, né? Então... Me levas pelo... Enchendo aqui já... Me levas pelo fogo... Curando todo o meu ser... Aqui por nessa região, tá? Tudo nessa... Aqui dentro. Enchi a boca de som, não agregando, tal, qualquer coisa. Tenta pensar que o som tem que vir da boca aqui. Não daqui. Tudo bem? Ah, mas as cordas bocadinhas ficam aqui, tá? Mas imagina que o som vem daqui, tá? Então imagina o som daqui. Me levas... Não. Me levas... Me levas... Enchi a boca de som. Cumpir... Cumpir... Amém... Amém... Cumpir... Cumpir... Ok, é, peraí, eu vou espirrar agora, deixa cá, não vou mais, beleza, então aqui, é, ela tá fazendo muito um dueto com o público, né, então a parte do público eu vou deixar falar, né, mas aqui é o mesmo esquema assim do anterior, deixa eu soltando aqui a boca de ar, enchendo a boca de som aqui, né, fazendo os lugares, tudo aqui dentro da boca, né, creio que tu és a cura, tudo sempre aqui, no mesmo lugar, no mundo, tu és a cura, né, muda de lugar cada partezinha, ou tu és a cura, não, tu és a cura, Você vai sentir pressão aqui, né, uma pressãozinha aqui na barriga, tu és a cura, entendeu? É, ok, eu vou deixar o albino, né, não, ela faz room na barriga, não, ela faz room na barriga, não é desmia, não é um comentário, mas eu vou deixar, E caiu na nota certa também A gente tem que tomar cuidado com essas medecinhas De escadinha pra baixo Pra não cair na tela Tipo qualquer coisa assim errada Você não fica fora Não há outra igual Não vai caindo desse jeito Dá pra ver tudo no mesmo lugar Uma coisa Todo um lugar aqui Cheio de som Desse jeito E você não sente nada aqui Você só sente uma vibraçãozinha da voz saindo Mas nada, nada, nada de tensão aqui Fica totalmente relaxado Tchau Música 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 Tudo no mesmo lugar Faz a nota aqui Música É que eu também tô mexendo bastante o corpo E pra algumas pessoas, mexer o corpo ajuda na técnica, né? Então se você é uma coisa que eu não tô muito parada, assim Pra, tipo, de repente não fazer, não dar alguma falinha, voz É falta de apoio isso aí, tá? Quando você mexe o corpo, é pra soltar a voz Se o seu corpo consegue se mexer livremente, é porque a sua voz tá bem solta, tá? Assim, né? Não é uma, como é que eu posso dizer, não é uma regra, exatamente Mas claro que assim, se o seu corpo estiver tensionado Obviamente que a sua voz tá mementada, se você consegue mexer livremente Você não precisa mexer livremente Mas se você consegue, aí você já está no caminho certo Então jakieś... Você já faz bermus, você faz com você Nada é impossível Ela respirou no meio de palavras, eu não faço isso Ela diz Nada é impossível Não faça isso, tá? Você também não quer ver, eu acho que não faça isso Mas aqui, na verdade, parece que ela está um pouco cansada já É muito, cantar é um esforço físico, então você fica sem fogo Você não fica com dor de garganta, você fica sem fogo como qualquer outro exercício físico Quando você faz um exercício físico, você fica O fringante, é a mesma coisa ela aqui, entendeu? Então ela dá desconto Mas enfim, ela está jogando bastante energia também Aqui ela não está deixando ficar levinha Ela está cantando mais pra frente Ela não está deixando ficar mais ou menos que nem era no passado, sabe? Nada é impossível Afinal, eu vou fazer bem, meio seguradinho e tal Nada é impossível Pai a ti Tudo aqui, nessa região Ela está jogando muita energia, muita energia Então imagina Além dela estar fazendo isso, mexendo bastante o corpo Ela ainda está colocando bastante apoio, bastante energia Vindo do diafragma aqui, né? Nada é impossível Eu vou fazer bem, meio seguradinho e tal Eu vou fazer bem, meio seguradinho e tal Eu vou fazer bem, meio seguradinho e tal Então aqui, meu Deus, ela vai abrindo aqui o espaço pra caber mais som. Nada é impossível. Ela joga aqui, né? Mais três. Entendeu? E aqui no... Você sente mais pressão aqui, ok? Uma coisa também que ajuda bastante, palcos, né? Dependendo da música que você tá cantando, dependendo do tanto que você tá cantando, o palco ele te dá uma certa adrenalina também, tá? E dependendo do evento também que você tá cantando, tá? Se for aquele evento mais, né, fechadinho, etc, as vezes nem sempre. Mas em eventos, assim, mais... Tipo o worship da vida, assim, né? Falando na igreja e tal, a adrenalina ajuda, viu? Ajuda bastante, deixa a voz mais solta. Claro, assim, quando o nervosismo passa, né? Depois que o nervosismo passa, aí que fica... Aí que começa a ajudar. Porque antes disso, o nervosismo tá lá te atrapalhando. Ainda que tem? Ainda nem sempre... Fazendo que são um pouquinho mais complicados Eu não tô falando tanto deles, eu tô falando mais do simples Pra que todo mundo possa aprender, tá bom? Fazendo pelo menos os meios mais básicos e tal, tá bom? Porque os mais difíceis é de repente alguém que é mais iniciante Não vai conseguir pegar e tal, né? E aí vai tentar pegar Às vezes vai se frustrar porque não conseguiu e tal Porque eu tô falando dos mais básicos que é melhor, tá bom? Então, escadinha pra baixo aqui Ela tá fazendo bastante, ou tá bastante escadinha pra baixo Ou escadinha pra cima Ela faz muito escadinha pra baixo, escadinha pra cima Ok, nossa, eu tô vendo aqui no final do meu, eu tô meio cansada, viu? Mas, enfim Então, se você tentar comparar O antes e o depois É incrível a evolução Da voz da Gabriela Rocha É impressionante, né? Então, gente, isso aqui tá a análise Então eu vou mostrar Crio que tu és a cura Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha dado pra absorver alguma coisinha E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau